Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus. Deus abençoe você que acompanha o programa Gotas de Misericórdia, que alegria poder rezar com você mais uma vez. Vamos juntos hoje meditar o número 1138, do diário de Santa Faustina, que vai nos dizer assim. A minha alma não encontra ajuda em parte alguma a não ser em vós, óstia viva. Em vosso misericordioso coração está a minha confiança. Espero pacientemente uma palavra vossa, Senhor. Bonito, né? Esse trecho que acabamos de ouvir aqui do diário de Santa Faustina. O mais interessante ainda é saber que, de fato, a nossa verdadeira ajuda está no Senhor. Só Ele pode, de fato, trazer a cada um de nós aquilo que necessitamos. Ele é o coração misericordioso e é nele que precisa estar a nossa confiança. Pena que muitas vezes depositamos a nossa confiança nos homens, nas pessoas. Mas o Senhor já nos dizia, no livro de Jeremias, bendito o homem que deposita a confiança no Senhor. É nele que nós precisamos colocar o nosso coração. Que a graça dEle nos favoreça isso. Sejamos capazes de colocarmos, de fato, a nossa confiança apenas em Jesus. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia. Que Deus continue abençoando você.